Quando eu chegar em casa eu vou arrancar a calcinha da minha mulher Calma daí, já não aguento mais Assim que eu chegar em casa eu vou arrancar a calcinha da minha mulher Por que você vai fazer uma coisa dessa? Ah, é porque tá me apertando toda Olha, já tô toda marcada